Eu fui pro Rio, não, o restaurante era aqui, que foi o mercado do restaurante. Aí tu passou quanto tempo lá no Rio? Aí eu fui pro Rio, foi o tempo que o dinheiro dava. E na verdade eu tinha comprado a passagem antes, que era só pro Rock in Rio. E eu fui pra lá, no último dia sim, eu tava com o pessoal, enfim, e no último dia eu tava jantando num restaurante, que é de Felipe Bronze, e ele até apresenta aquele programa, acho que é na Globo, enfim, na Record, que é Mestre do Sabor, tipo Masterchef. E eu fui jantar lá, quando eu leio o preço, era 600 reais por cabeça, pra fazer o menu de degustação lá. E eu disse, caramba, velho. E eu olhava assim, e eu olhei pra cozinha, eu vi aqueles cozinheiros de branco, assim, um nosso legal, assim, cozinhando, e tirando pedido, e não sei o que. Eu disse, caramba, eu queria... Eu acho que chegou a hora de montar meu restaurante. Aí eu cheguei lá nele, nessa época, ele não ia pra lá direito. Aí eu cheguei num cara lá, que era o seu chefe, enfim. E depois até ele ganhou o Mestre do Sabor, que era Diogo Coelho, ou alguma coisa assim, Coelho, enfim. E eu pedi uma vaga de emprego. Aí ele disse, mas a gente não tá contratando, não. Eu disse, não, mas eu quero trabalhar aqui. Não, mas a gente não tá contratando, não. Aí eu disse, amanhã, de 8 horas da manhã, eu vou estar aqui na frente. Ou eu vou estar perreando os teus clientes entrando, ou eu vou estar lavando panela dentro da cozinha de graça pra você, que eu queria trabalhar aqui de graça. Aí ele olhou e disse, tu tem roupa branca? Eu disse, tenho. Inclusive, eu tava no Rio, na casa da tia de Rominho. De Rominho, de Pablo. Eu tava lá na casa... O Pablo tá assistindo, ele mandou aqui, ele disse, tá assistindo. Tá? Ele rindo. Aí somente, aí somente, eu fui morar lá na casa dela. Ela tinha uma mãe que tinha Alzheimer, enfim. Ela disse, ó, eu lhe ajudo a cuidar da sua mãe com, enfim. Em troca ali. Enfim, pra ficar aqui. E ela, não, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu disse, não, mas eu quero. E eu passei esse tempo lá cuidando da mãe dela e indo trabalhar lá. No restaurante. A primeira vez, bicho, que eu fui pegar um metrô no Rio de Janeiro, sozinho assim. Eu achava que o metrô lá era assim, tinha uma plaquinha lá. Leblon, não sei o que. Copacabana, mas não. Inventaram um negócio que é assim, é Juracipalhano, é o nome de um cabo, é fogão. Não sei o que. Eram uns nomes assim que eu disse assim, que bairro é esse? Que eu olhei, eu entrei no metrô e disse, que bairro é esse? Eu fui sair dentro da rocinha. E nessa época, tava tendo aquele conflito na rocinha, que tava o exército entrando na rocinha lá, enfim. E eu saí, isso era uma quinta-feira de tarde, e eu subi na escada do metrô. Aí já dava pra ver o supermercado extra, assim, na frente. E eu vi de porta fechada. Eu disse, meu Deus. Será que é feriado? Será que é feriado? Será que é feriado o negócio? Ninguém na rua. Eu disse, cidade de rica é isso, né, rapaz? O caba só trabalha até meio-dia. A partir de uma hora da tarde, não tem mais ninguém trabalhando aqui, não. Eu disse, tá vendo aí, o que é riqueza, meu amigo? O caba só trabalha até uma hora da tarde. Rico é rico. Bicho, quando eu passei da porta da entrada do metrô, o policial deu assim, no meu peito, assim. Pra dentro, caba safado. Meu amigo, essa batida assim, pô, eu fiquei sem ar, assim, sem entender, a polícia passando, o exército ali, não sei o quê. Aí eu disse, rapaz, eu acho que é pra ir pra casa. É só pegar voltando agora no metrô. Eu mandei uma mensagem pro pessoal lá. Hoje não tem como ir, não. Eu disse, a gente nem abriu hoje, porque tá uma loucura aqui no Rio, tá não sei o quê. Aí, depois disso, eu passei um tempo lá. Quando o dinheiro acabou, eu mandei uma mensagem pro meu pai. Eu disse, pelo amor de Deus, me manda a passagem de volta aí. Me ajuda aí, meu pai me mandou, inclusive, eu acho que ele tá até assistindo também, Tobias, Vivi. Aí, ele me mandou a passagem de volta. Eu voltei já com as ideias de restaurante, enfim. O tempo você passou lá na cozinha, mas tu já foi com o intuito de aprender, de ver como era ali que era feito e tal. E isso foi... Tu foi tendo ideia se teve alguma época que você aplicou alguma coisa lá ainda ou não? Só foi aprender e consumir ali o papel? Rapaz, a coisa que eu apliquei foi algo pra não fazer. Que era... O meu chefe lá só fazia reclamar comigo. O meu chefe lá só fazia reclamar comigo.